Música 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 Mais um... Odirrango Odirrango Esse vamos aprender a fazer nada Vamos aprender aonde pedir Esfiras Esfiras Qual vai ser a melhor de Santos? Santa Rita E Esquina da Esfira Neste momento nós vamos testar o sabor Mas também devemos falar do tempo que levou O tempo que levou, do preço Até a embalagem A gente começou por embalagem e a Santa Rita já sai na frente Parece que seria foda É, mas também a gente pediu 3 espinhas 3 velho, 1 toqueiro quase mata 3 espinhas, vai se fuder O pedido foi feito quase A diferença de 1 minuto entre uma e outra E o que chegou primeiro, Bárbara? É, na verdade chegou junto Chegaram as duas juntas O empório Imagina a cara do motoqueiro, mas que caralho E a Santa Rita já ganharam um ponto Chegaram antes da Esfira Mostra a diferença dos tamanhos dos tamanhos Também temos que mostrar a diferença de tamanho Olha como ele pega a Esfira Espero que não seja a minha Esquina da Esfira E Santa Rita Vocês que não são de Santos Não conhecem acho que a Santa Rita Porque a Esquina da Esfira tem por ai Mas Santa Rita é isso aqui Praticamente um mini pizza Esse é da Emporio Beirute Um pouquinho maior né A fechadinha é minha ricota Eu to tentando manter uma dieta A faca que me deram velho Caralho velho Vamos primeiro essa aqui Esquina da Esfira São os utensílios que nós temos no estúdio Mostra bem a diferença dos tamanhos Esquina da Esfira Emporio Beirute Style Santa Rita Monstro Se me desse uma fada de cor Não esse Comer a da Esquina Agora vou comer a da A da Santa Rita eu já conheço Parece meio crua Mano, pelo menos Já menos moreninha Esquina da Esfira está parecendo de um pão velho É um pãozinho Cara, na disputa Já em terceiro lugar Olha a finura Não é dessa Que boa Mostra o quanto há de recheio Vamos lá, eu anotei Emporio Beirute Queijo normal aberta 275 da esquina da esfirra 2,20 da santa rita 3 reais vocês têm aí já só pela diferença de preço a esquina da esfirra vai a merda então primeiro no último lugar a esquina horrorosa massa parece um pão que não está nem assado direito esquina no último em último depois santa rita depois o empolho eu queria passar em primeiro que eu gosto muito mas essa pizza da rissura da empolho está sensacional então também votar em pó em primeiro estou deixando até o último é muito mais recheio só diferença o dobro do tamanho ela compensa ser um pouco menor lá no diâmetro mas compensação o dobro do recheio essa da santa rita é grande é muito pouco recheio e é só a dinha é fininha mas eu gosto da massa é gostosa a massa é gostosa mas a massa é melhor a massa é melhor só que uma compensação o queijo eu acho que até o queijo do bagulho da empolho é diferente então tem que ir em santos esfirra em primeiro lugar e fora o beirute se tu não tiver muito dinheiro vai passar a rica mas pede agora antes que daqui a pouco vai aumentar o preço de novo essa é a nossa opinião é claro que se você tiver uma opinião diferente foda-se essa é a nossa se você de são paulo vai fazer que a gente fez pode fazer a outra coisa eu quero falar do atendimento liguei santa rita atendido na hora guarda um minutinho por favor guarda um minutinho em seguida ela me atendeu depois o beirute chamou estava ocupado chamou foi difícil de atender esquina da esfirra de longe péssimo atendimento fica tocando aquela musiquinha merda é o que a gente decidiu que se o cara não consegue acertar uma esfirra de mussarela ele não consegue acertar nada a gente vai jogar na musarela porque a de carne é na gente vem com cebola e só o fábio gosta é bom então é isso aí né entendimento velocidade custo benefício ficando assim em último bem último santa rita em segundo mas eu tenho um gosto especial por ela então ela vai ganhar meio ponto em primeiro lugar em fora o beirute que até esqueci dessa porra vim pra mim na prova dela é assim em fora o beirute tem que ver qual é depende também que você vai pedir é porque a gente está fazendo da mussarela mas que nem em fora o beirute tem muito menos variedade que a santa rita e eu vou continuar pedindo na santa rita mas se você quiser uma esfirra de julieta os bagulho style a gente pede na santa rita que é grandão agora se você quiser mais firra borra você pede em fora o beirute porque a de ricota vou comer agora é sensacional a de queijo a diferença é gritante aguardem pizzarias da cidade vocês estão na mira com essas pizza borrachuda que custa 15 mando entendeu mas a gente vai fazer diferente a gente vai ligar é pra pizzaria tom daí esse foi o primeiro pode rango é porque a gente estava gravando outras coisas aqui e vou estar no canal nessa semana semana que vem eu acredito que é isso obrigado